Eu vou ao Meshcon Eu vou ao Meshcon Eu vou ao Meshcon O projeto Meshcon Mas isto, somos nós e o Vítor a falar Vamos orçar, como ele sempre rezou Pai Nosso, Ave Maria e São João Muitas vezes, no agampamento Como ele sempre agampou Vamos montar uma tenda em menos de dois segundos Vamos desmontar em menos de dez Diz, eu vou ao Meshcon Eu vou ao Meshcon Vais montar a tenda no Meshcon? Eu não vou levar a tenda para o Meshcon É daquela dos segundos Tu vais ao Meshcon, Osval? Eu vou ao Meshcon Diz muita boa Diz, eu vou ao Meshcon Ah é? Eu vou ao Meshcon Mas não, não, não mostraste Eu vou ao Meshcon Eu vou ao Meshcon E esta, esta é a nossa linha Tony Foi o Contrista da Buraca É um jovem fantástico Fantástico Toca com a esquerda E com a direita E às vezes quando está lesionado Toca também com os pés E o porquês Cascao foi Foi agora eleito novamente Coronador Internacional do Mesh E acho que há Que há três anos Partiu Partiu tudo Na edição anterior Também Porque estava sozinho Sozinho e isolado Ah? Oh Alzeira Como é que eu fico melhor, Alzeira? Assim? Dela deca-se para ser a barriga Acima é todo lado não, se não pois percebo que provavelmente acima é um banheiro. Mas eu não posso ficar ao teu lado, se não ficamos os dois com a mesma cor de casaco. Quem? Eu e ele. E a mesma do Sérgio é parecida. Não importa, somos todos votos arrumados. Isto é a cor do farão. É por ser mais colorinho. Diz, eu vou ao mescom. Eu vou ao mescom. Diz, és muita boa. Não. Não és? Não és não. És muita boa. Eu vou custar a devida. Tu tens um. Diz, eu vou ao mescom. Eu vou ao mescom. É contra isto. É contra isto, por favor. Peço por favor. Se não paro. Peço por favor. Eu estou aqui. Oh, 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 oh. Concentradíssimo. Por favor. Ora bem. Quem é então o Terceiro Padreco? O que é isso? Ora bem. Nós também fomos convocados para o mescom. Nós e aqui o Alfredo. Que não fala. Nem vê desta vista. Mas que nos mexe. Assim, mais ou menos. Mas responde. Responde. Aos guizos. Isto é devido às suas influências de pastor antigamente. Ora bem. Isto agora não importa nada. O que importa é que nós vamos ao mescom com o objetivo de ajudar, como eu ia dizer, a mexer. A mexer. Vamos ajudar a mexer. Sobretudo o Alfredo. Que ele mexe pouco. Que ele mexe pouco. Agora mexe. Porque nós estamos assim. Mas ele deve cair. Oi. Calma. Calma. E porquê? Há lá um lago. Há lá um lago. E nós já somos espíritos neste assunto. Que se uma pessoa cair, como eu ia dizer, lá dentro, fica sem pele. Um bocadinho assim, sem pele. Todo. Todo sem pele. E depois nós vamos precisar de o sulfatar todo com remédio para as baratas. E vai ficar fino como Alfredo. Só que também não vai ver deste olho nem vai mexer. Nem vai mexer. Fica assim. Oi. Oi. Pronto. Fino. E pronto. E queremos convidar todos a participarem no Mestre Coma. No Mestre Coma. Mestre Gotear. Comece com o que é. 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 Com guise. E pronto. Então adeus. Toda mistério. Foi. 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 Oh Luís. Vem lá como é que fico a olhar para os... O que é isto? Assim fica melhor ou fica melhor assim? Sim. Eu costumo. É fraquinho. Mas eu gosto de ver. Ainda assim gosto de ver. Muitas graças. E agora vou a pedir a todos que digam comigo. Eu vou a contar até três. E dissemos todos. Alá Madrid. Vale? Vamos. Um. Um. Doze. Três. Alá Madrid. Um. 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 Não vejo problema nenhum para que isso possa acontecer. Um. 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 Apesar de não se mexer, creio que o meu colega, o meu vizinho já explicou a situação, e de qualquer maneira, eu e o Maria, iremos lá estar como sulfatadores de serviço. Isso, pois, exatamente, isso. E, caso alguém caia no água, que creio também já foi referido, e já acontece com o Malfredo, nós estaremos lá para sulfatar o indivíduo ou a indivívida, e volta, para que não tenham problemas, a não ser não ver deste doelho e ficar a repetir as frases. Mas tirando isso, vão ficar finos. E não vai ver minháfros. Quem é o terceiro padréculo? Então, o que é que o movimento tem que fazer? Tentar buscar vocações. E o terceiro padréculo vai ser o melhor seminarista angolano da atualidade. E com ele, com ele vão vir comboios, charters de comboios, intercidades, alfa-aprendulares, regionais, TGVs, enfim, metros, táxis, tudo. Vamos ter, vamos ter comissões nos fenómenos. Comissões do Padre Borga, nos coteiros da Câmara. E o que é que se passa? Gostava que me explicassem. Sou sempre o último a saber. Muito bem, será a melhor que o Bico Chossica. Eu sou o fenómeno do intercambiente. E venho-nos aqui cansar para vos levar banho. Eu sou o intercambiente. Já chega. Equadristas, este é o projeto. Com isto, vamos estar lá em cima, entre os melhores festivais do mundo. Inclusive, o de abaixo da banheira. Ou o de fresco para dar cinta. Esta, é a nossa linha. Diz lá que eu sou melhor, ó. A Fátima. Ela é tão boa. Tá boa. Tá boa. Tá boa. Mexe, mexe que eu gosto 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 No entroncamento, no agampamento Se és movimento Mexe, mexe que eu gosto Dão-se em três dias Com muita alegria Talvez alergias Mexe, mexe que eu gosto Mexe, mexe que eu gosto Mexe, mexe que eu gosto Desde já te digo Que vamos dançar E até meditar Mexe, mexe que eu gosto Põe as dançadeiras Mergulha no lago Já fosco o carago Mexe, mexe que eu gosto Mexe, mexe que eu gosto Ururururururu Mexe, mexe que eu gosto Urururururu De cá ao canoa Tu saís de Lisboa Que há que caja boa Mexe, mexe que eu gosto Ainda há debate Fala, ninguém bate Discuta com arte Mexe, mexe que eu gosto Urururururu Mexe, mexe que eu gosto Urururururu Mexe, mexe que eu gosto Urururururu Mexe, mexe que eu gosto Diz lá o que eu vou mexe com Queres que eu diga? O que eu vou mexe com? Eu vou mexe com Se calhar é uma nova forma de ginástica